Ainda tem mais uma coisinha com lixo aqui, né? O bichinho... A senhora já viu que se tirou tudo, né? Então, a senhora vê o mistério. É um mistério. Deixa eu ver se tá cozido. Pega um garfo aqui, meu amigo. Pega um garfo, pega um garfo. Qual que é o pé? Do grande? Do grande. Ah, tá boa, sim. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso aqui. Tá bom, tá bom. Tem que guardar lá. Uh, que calor! Cuidado, hein? Tô de olho. Tô de olho. Eu vou lá. Espertinho, né? Ele foi mexer e já... Já babou o negócio dele. Tô fazendo panela porque... Tô com um pouco de camisa, né? Tem que pegar... Tem que pegar. Tem que pegar. Tem que pegar. pra valer, viu? Agora eu vou pegar você de jeito. Coloquei pra pensar um pouco agora. Seus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo, um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.